Vê se pode, sumar em piso, cavalo, a mulherada aqui na cozinha fazendo aquele cachorro quente, a tia Pio é comandante. Maria Clara, a Odilene teve a ideia brilhante, essa aqui merece uma estrela, né amor? Bora pra cá, a Tiana, a Letícia já comeu três sanduíches, vamos mandar pro Vinícius, aqui ó, o penetra aqui ó, não, esse aqui apareceu a gente uma hora, minha mãe tá ali também, fazendo as vezes, não, não, a gentalha é meio que... Patrô já filmei, tá gostoso hein, Gordinho? Juliana, Juliana já falou que o coração dela tá doendo, que saudade do Fábio, ela ainda não comeu não, do Fábio. Terceiro? Aqui, depois essa molecada vai trazer a gente, quando todo mundo estiver velho. Maria Alessio? Uh, tá bom hein? Bom demais. Hã? Mais uma penetra aí. Ah, é não, é, vou te falar viu. Bom, não vai dar pra filmar, aqui tem uma caixinha de som, cervejinha, aí Valmirão, patrão, obrigado pela folga viu. Não vai dar pra filmar porque tá escuro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só o bicho fechando, deixa eu ver a carro, deixa eu ver aqui de novo Toma uma, vamos ver se tem mais alguém aqui Acho que não vim não, acho que não vim não Só pêsseme, somar em piso, piso Tio Lourinha, achei uns 3 cachorro hoje na praia Vou levantar Lourinha Lourinha Show de bola? Estamos juntos, estamos? Henrique A Ellen Burilão está preparando ali o melhor do Brasil, né? Ellen Burilão, tá bom? Aquele lá tava legal? Ô gente, é isso que eu não entendo Sai da Sumaré, já mora junto Vem pra Espírito Santo ficar todo mundo junto Ô, papai do céu, viu? Ele está ficando engraçado, olha Tchau Pessoas, eu tô aqui, vai Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.